Em novo confronto direto na briga pelo acesso a Série A do Campeonato Brasileiro, Havaí e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h15, na ressacada em Florianópolis. Os dois times terão alterações forçadas em suas escalações. Em busca de recuperação após o empate por 1x1 com o CSA no Independência, o Cruzeiro não terá o lateral esquerdo Matheus Pereira, que levou o terceiro cartão amarelo. Seu substituto natural é Patrick Bray. Por outro lado, Filipão ganha o retorno do volante Adriano, que cumpriu suspensão no último jogo. A tendência é que o jovem meio-campista de 21 anos ganhe a vaga de Jadson. O provável Cruzeiro para o duelo em Florianópolis tem Fábio, Cazares, Manuel, Ramon e Patrick Bray, Adriano, Jadson Silva e Felipe Machado, Ayrton, Rafael Sobbs e William Potker. Ainda sonhando com acesso para o ano de 12 centenário, o Cruzeiro é o décimo colocado na Série B, com 39 pontos, 7 de diferença para o Juventude, primeiro time do G4 com 46 pontos. Fique ligado, galera! A E-Live vai transmitir o jogo ao vivo a partir das 20 horas. Fique ligado! Estaremos de volta a qualquer momento com mais informações para vocês. Um abraço e até a próxima! Tchau! Fui! Tchau!